E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha, quem fala aqui é o Kotoru Hitokiri Vamos continuar de onde nós paramos Bom, fizemos o labirinto, né? Deixei o labirinto lá Demorei uns 3 dias para conseguir passar do labirinto, tá galerinha? Porque é bem difícil um pouco confuso, mas ele vai estar completo Tá? Completo e com segredos também, tá galerinha? Então vai ser um vídeo bem maiorzinho Então vamos lá Continuar da campanha Voltamos para a Torre de Luz, tá? Vamos guardar aqui Estamos agora na Torre de Cristal Não Não Temos de Venir aqui Ok Agora Nós vamos pra Terra Mas antes, que eu sou Então É Nós conseguimos Nós conseguimos Essa arma Num labirinto Tá? A lâmina aí Conseguimos Essa Gancho de Executor E Essa também E Essa aqui também E Essa aqui também Nós Nós conseguimos Nós conseguimos Essa lança também, né? Então Aqui nós já tínhamos Da secundária Era Era de gelo, né? Dizem que as secundárias São bem importantes Tá vendo galerinha? Às vezes as secundárias Conseguimos Armas melhores Que a Da campanha principal Vamos Vamos votar com a nossa Arma mesmo A De gelo Me ajudou Muito 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 Então Vamos lá Simples assim, né? Só chegar aí Terra Silencio Há algo mais que cadáveres Que a Búriel Que Hace a Guardia Infernal En la Tierra O E sí M L Sim Oh, maldición. Mami, la guardia infernal. Ok, a ajudar Furiel a vencer. Oh, nem deixou ler direito. Eu resolvi aumentar um pouco a dificuldade, deixando o Apocalipse, para pegar um pouco de armas melhores. Já está mais que na hora de aumentar a dificuldade. Salvação. Oh. 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 sério né é sério só porque tá no apocalipse só porque tá no apocalipse O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?